Oi gente, boa tarde, tudo bem pra você aí, tudo bem a todos que nos acompanham, estamos ao vivo aqui na TV Band Vale e também em nosso Facebook, participe mandando sempre a sua mensagem pra gente em todas as nossas redes sociais, nos nossos aplicativos, esse é o Donos da Bola com muito esporte pra você e nos comentários ele, meu parceiro, hoje ele veio de verde, e eu vim de vermelho e preto. Se eu venho com essa camisa, nós ficaremos igualzinho aqui, não vai dar. Tô vendo, saiu o parzinho de vaso. Oi gente, diria Andressa Lopes, então boa tarde pra todos vocês, seu Flamengo vai reabrir o futebol brasileiro hoje, hein? Flamengo! Flamengo e Bangu, o grande jogo no Maracanã hoje, a partir das nove da meia, o jogo escondido, meio perdido ali, tomara que dentro do sérgio. Vamos falar das coisas do esporte aqui, Andressa Lopes? Acho que eu tenho que torcer, mas não pelo Flamengo, é pra eles não pegar o negócio, né, e não transmitir pros outros, né? Tipo isso. Calma. Olha, calma né, Pedrão? Com tantos países liberando aí o retorno das atividades, principalmente o futebol, Pedro Souza conversou hoje com o lateral esquerdo, o Paulinho, brasileiríssimo, que joga no Midtland da Dinamarca. E vai falar pra gente como é que tá a situação por lá. Não é novidade para ninguém que em quase todas as ligas de futebol no mundo existe pelo menos um jogador brasileiro atuando. E na Superliga Dinamarquesa não é diferente. A primeira divisão do país conta com vários jogadores estrangeiros, inclusive brasileiros. Atualmente, no Futebol Clube Midtland, o lateral esquerdo do Paulinho, de 25 anos, enfrentou a paralisação do campeonato por quase três meses. Uma experiência diferente e inusitada. Nos primeiros dias foi uma situação bem complicada, assim, porque foi uma coisa diferente, né, o fato da gente ter que ficar totalmente em casa. Mas, assim, uma coisa me surpreendeu bastante aqui na Dinamarca, que foi o fato deles respeitarem bem a risca, sabe, tudo que foi passado. Eles autorizaram a gente treinar, era até meio curioso, com distanciamento social. Então a gente fazia, por exemplo, trabalho de passe, finalização, cruzamento e a parte física, porque era a única coisa que dava pra gente fazer com distanciamento. O campeonato foi retomado no final do mês de maio, seguindo uma série de recomendações de saúde dentro das instalações do clube e também durante as partidas. Então, agora temos mais dez jogos, né, que são os playoffs aqui. Os seis primeiros classificaram. E a gente tem mais dois jogos contra cada um deles. E continua somando os pontos, né. Nós temos nove pontos ainda de diferença pro segundo colocado, que é o Copenhagen. É, e a gente tem uma tarefa difícil. A gente tem que manter o que vem sendo feito. Fizemos uma boa partida. Na verdade, antes da paralisação, a gente teve um jogo sem torcida também, que já foi bem estranho. A gente venceu o jogo, mas o nosso rendimento foi bem abaixo. E quem precisou se adaptar também foi a torcida. Na Dinamarca, os torcedores mudaram um pouquinho o lugar das equibancadas. Saíram do estádio e entraram aqui. As equibancadas deram espaço para os carros. E os torcedores assistem daqui as partidas no telão. Nunca tinha visto algo parecido, né. Foi uma sensação legal. A gente foi, antes do jogo, saudar os torcedores. Eles buzinaram pra caramba. Assim, foi uma sensação legal. Infelizmente, a gente perdeu aquele jogo. Mas é uma... Vai ficar marcado pra história. Foi interessante. Com passagens por clubes brasileiros, sendo a mais marcante pelo Esporte Clube Bahia, Paulinho ressalta o amor pelo tricolor de aço e que sonha em alcançar lugares altos na sua carreira. Foi uma passagem muito boa, assim, pelo Bahia. É um clube que eu vou lembrar sempre com muito carinho. Pelo fato da torcida ser apaixonante. O clube tinha um ambiente muito bom. Os funcionários. O próprio grupo que eu trabalhei lá. Os atletas, a comissão. Enfim, foi muito interessante quando surgiu essa proposta do Mitla. Eu abracei porque também tinha o sonho de jogar fora e tudo mais. A gente vem fazendo um excelente trabalho, como eu falei. A gente tem 10 jogos pra, se Deus quiser, sair campeão. Que vai ser excelente. Meu primeiro ano na Europa. Já conquistar um título vai ser muito bom pra minha carreira. E ele que já tá pensando, né? No título mesmo, Antônio, que é mesmo em meio à pandemia. Você viu ali. Muito obrigada ao Pedro Souza, inclusive. Gustavo Lima só enche a gente de orgulho. Você viu que passagem. Entra dentro do carro. Mostra realmente como é que o torcedor tá acompanhando os jogos lá na Dinamarca. Deve ser chato pra caramba. Assistir o jogo de dentro do carro é igual vai no cinema, né? Os famosos driving, né? Muito esquisito. Fica vendo o filme lá não dá. O som não é o mesmo, mas pelo menos mata a saudade, né? Cada um vai tentando fazer de alguma maneira, né? De ter a presença do seu aficionado, do seu torcedor, de alguma coisa assim. E o caso é a Dinamarca, né? A gente já mostrou aqui jogadores de várias partes do mundo. Antigamente, até os anos 90, por exemplo, não se imaginava um jogador deixar o Bahia, como foi o caso do Paulinho, pra jogar na Dinamarca. Ele ia pelo menos pra Portugal, que recebe mesmo, tem um mercado extremamente aberto pro jogador brasileiro. Mas aí vieram os mercados alternativos, podemos chamar assim, né? A Dinamarca, a própria Rússia que veio depois, a Ucrânia. E esse gramado, Antônio Carmo, olha só, coisa linda. Preservam bem, né? E essa bola não entrou, hein? Uns 18 chutaram a bola ali. Mas peraí, ali com o distanciamento social, Andressa, eles não podem dividir aquela bola ali. Não, tem que ser de dois metros de distância, né? Na cobrança de escanteio, o beck fica aqui, o atacante fica aqui atrás. Tá certo. Boa sorte pro Paulinho. É mais um brasileiro que honra a tradição do futebol. Tupiniquim. Muito legal, a gente tá vendo imagens aí ainda. E tem a imagem aqui do Maicon Ribeiro, de Guaratinguetá. Ele mandou a foto pra gente ontem, mas eu vou mostrar hoje que eu tenho certeza que ele tá nos assistindo aqui, ó. É o Morão Esporte Clube, saudade do futebol. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Um alô especial pra toda essa garotada, pra esses rapazes que estão querendo o retorno do futebol. Maicon, um beijo pra você, viu? Ó, daqui a pouquinho a gente traz informações do esporte pra você. Segura, que eu já volto.